Salutari tuturor, shibini atvinit la canalul meu, eu sou o Nick e estarei jogando promotores de primeira, Eduardo Espada, e fazendo análises psicológicas dos personagens em tempo real. Esse é um jogo com muita investigação, dedução, argumentação, lógica, personagens muito interessantes, etc. Então sei que será legal. Estava pensando em que tipo de vídeo simples de produzir, mais significativos pra mim e potencialmente úteis e interessantes eu poderia fazer, e vi que a tradução pra português desse jogo lançou há pouquíssimos dias, feita pelo time da Jaco Tem Sabão, que é absolutamente fantástico. Tenho que dizer que eu já joguei esse jogo em inglês, mas foi há muitos anos atrás, então eu não lembro praticamente nada, então será uma experiência sem spoilers. É bem comum eu fazer isso, onde eu esqueço um jogo e jogo ele depois de novo, experienciando como se fosse a primeira vez. Pelo menos pra mim, sei que será divertido e interessante. Espero que vocês encontrem proveito também. Continuarei tentando postar pelo menos um vídeo por semana, não sei que dias ainda a gente vai ver. Eu continuo cozinhando os vídeos de Danganronpa, editando os vídeos respondendo as perguntas que vocês mandaram no vídeo do dia intuitivo na vida, e trabalhando nas análises psicológicas pra quem comprou o meu serviço dedicado na minha loja. Se você nunca viu nada de Ace Attorney ou Advogados de primeira, você ainda pode experienciar esse jogo sem problemas. Mas não vai pegar algumas referências ou mesmo ter ciência de vários eventos prévios a esse jogo que ocorreram na trilogia do Advogados de Primeira, envolvendo alguns desses personagens que já tem desenvolvimento e história juntos. Mas se é a sua primeira experiência, não se preocupe, tudo será explicado, o jogo funciona isoladamente, é uma experiência nova. Sem mais delongas, vamos para o Let's Play. Toma essa! 14 de março, 1h16 da manhã, local desconhecido. Garantir que cada réu seja declarado culpado, que outra escolha teria eu? Esse é o trabalho dos bons promotores, afinal. Pode até ser, mas... Por quê? Por que ir tão longe? Perdão, talvez eu não tenha sido claro, mas para mim o veredito de culpado é tudo. Custe o que custar. Eu sou um prodígio entre os promotores. Sempre fui e sempre serei. Ok, lá vamos nós. Primeiro Let's Play, né? Walkthrough, enfim, da história desse canal. Então também é o primeiro vídeo do canal que eu estarei gravando com o mínimo de edição possível, eu só ir lendo e jogando o jogo, enquanto eu tento analisar, né? Prover algumas análises psicológicas em tempo real, mas enfim, vamos lá. Eu devo ter feito uma introdução explicando as coisas. 14 de março, 2 da manhã, Ministério Público, corredor do 12º andar. Mal consigo acreditar que eu estive longe do meu gabinete por um mês inteiro. Espero que o Impestor Gaspar tenha cuidado bem dele e o mantido limpo. Mas o que? A porta está aberta. Inspetor Gaspar? Que cheiro é esse? Parece-me familiar sangue. Música de suspense. 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 Cale a sua boca. Música de suspense. Você é mesmo audacioso, vindo ao gabinete de um promotor com a finalidade de um homicídio. Gratuito isso aí. Isso foi uma ameaça? Música de suspense. Música de suspense. Permita-me elucidar algo. O que é? Música de suspense. 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 informação e ligá-los novas informações virão à tona essa é a consequência principal advinda do uso da lógica e como eu faço para usar isso aí em primeiro lugar eu relembro as informações por meio do botão lógica e então eu tento ligar ok você é tutorial do jogo né da gameplay que esse negócio de lógica que enfim veremos o início do jogo ele vai introduzir um monte de coisa então não preciso falar muito mas a gente vai depois investigar a cena do crime e tal agora devo tocar no botão lógica e relembrar os fatos eu também tenho que me acostumar com os botões aqui do emulador é ok então nós temos dois pensamentos né que o gabinete do espada é a cena do crime que os gabinetes têm uma fechadura embutida então não é muito uma coincidência de que um um assassinato tenha por coincidência ocorrido dentro de uma sala de um promotor de primeira né dentro do gabinete dele em que tipo tem uma segurança tipo assim alguém entrou lá com alguma intenção né pelo menos a gente pode fazer essa suposição não é mera coincidência por motivos de segurança todas as portas dos gabinetes são equipadas com trancas assim eu acho que o espada acaba de escrever qualquer porta né tipo pelo menos as portas que eu vi na minha vida a maioria das portas tem trancas mas enfim o que significa que deve ter sido um tanto complicada a entrada de ambos o assassino e vítima na sala portanto é impossível considerar a localização desse crime como sendo uma mera coincidência sim isso é certinho que eu tava pensando senhor deve haver um motivo para que alguém se infiltra em minha sala certo né tem que ter uma intenção pelo que o assassino procurava né objetivo do assassino porque isso aconteceu no meu gabinete de que o assassino estava atrás você tá mesmo pegando fogo hoje senhor espada essa foi uma lógica muito linda senhor sim bem ao seguir as linhas de raciocínio até a sua conclusão apenas a verdade restará entretanto se as informações não vierem a se combinar corretamente posso também me distanciar da verdade basta raciocinar cuidadosamente ao ligar duas informações então minha lógica fluirá adequadamente é isso é pra dizer né no canto superior esquerdo tem a barrinha de vida né tem isso no jogo ok bem comecemos então a nossa investigação sim senhor ok musiquinha vocês não tem noção de quantas trilhas sonoras desse jogo eu já usei nos meus vídeos tipo assim vocês possivelmente quem presta atenção nas trilhas sonoras vai reconhecer várias músicas que é uma das minhas trilhas sonoras favoritas de todos os jogos de todos os tempos assim a base de toda investigação que se preze é examinar todas as coisas senhor sei bem disso e quando quero examinar algo basta que eu toque no botão examinar caso o senhor ficar meio perdido e queira conversar toca no botão assistente tá certo vou te dar uns conselhos bem importantes como incrível inspetor de primeira que sou honestamente talvez seja algo para tentar depois caso eu tenha um tempo livre e creio eu ok nós podemos andar agora vou incrível w sd ok vamos ver os botões então esse aqui eu acesso o gaspar me chamou senhor e a gente pode conversar com ele aqui a gente pode apresentar evidências também que a gente tem nossa na nossa agenda né o distintivo de promotor que a única coisa que a gente tem né a gente não investigou nada ainda prova de minha profissão todavia prefiro mantê-lo em meu bolso ah vamos falar com o gaspar aqui que ele tem a dizer alguma coisa que percebeu eu gostaria de compartilhar inspetor gaspar só que eu corri para cá quando ouvi falar que tem um assassinato do seu gabinete sim a investigação tá só começando então acho que não tem muito o que falar então foi você que encontrou o corpo senhor espada infelizmente o meu retorno eu encontrei a porta do meu gabinete destrancada e que me aguardava dentro era esta enorme confusão nossa dureza isso mesmo que eu tenha deixado a segurança desta sala para um certo inspetor foi mal senhor ok a gente não precisa falar com ele agora depois eu posso ver mas isso é tipo se você tá meio perdido no jogo acho que você fala com ele bem tem uma tem um revólver no chão aqui o que temos aqui poderia esta ser a arma do crime se sim significaria que o assassino efetuou a sua fuga após se desfazer de sua arma ainda aqui tá mas a gente acabou de ver a cutscene né a ceninha do humano saindo da sala ele a gente pelo menos eu não lembro de ouvir um barulho dele derrubando arma nenhuma tipo a animação do boneco tava com a arma na mão ainda então não sei se é bem a gente não sabe acho que já vi uma dessas antes poderia me esclarecer onde foi ah lembrei me deram um modelo igualzinho eu acho francamente inspetor eu não gosto tanto assim de armas digo elas são bastante perigosas mas nós temos um pacifista aqui talvez mas agora que parei para pensar esse modelo roda bastante pela delegacia senhor não usou a meia tanta siga não serem emergências por isso não reconheci de cara então é o mesmo tipo de revólver daquele portado pelos inspetores da região ok nova peça de lógica achado na cena do crime né é do mesmo modelo que usam na delegacia local aqui nós temos essa informação né essa pista ou whatever ahm tem bastante coisa para investigar aqui né eu não sei se tem muito para falar com esses mano vamos direto ao ponto né vamos ver o que a gente tem no corpo aqui eles terminaram de fotografar o corpo então não deve haver problemas em examinar esta área não descansarei até analisar cada canto e recanto que me parece suspeito ahm é estou me acostumando a como é que é fazer uma gameplay de um jogo e comentar ao vivo então não é algo que eu sou muito acostumado mas assim a gente vai indo acredito que eu vou conseguir fazer comentários futuramente enfim o que temos aqui ei acho que já vi um desse antes é um distintivo de polícia inspetor carambolas eu tenho igualzinho a esse que coincidência vamos dar uma olhada dentro fidel leal ok senhor fidel leal aparentemente nossa vítima é um inspetor assim como você ok eu não vi a peça de lógica vamos ler depois creio que conseguiu obter algumas certas informações bastante pertinentes agora usaria um pouco de lógica para determinar se há algum tipo de ligação entre elas ok ok tá eu posso então fazer o eu aperto o que nós temos lógica nós entramos aqui no palácio mental ou whatever ahm nós temos informações aqui tá a vítima era um inspetor qual que é o botão que eu clico ok bem a vítima era um inspetor né de acordo com o distintivo e matrícula e a gente achou um revolver na cena do criminal mesmo é dos delegados então né dos inspetores então faz total sentido que haja uma conexão aqui pode ser de fato o revólver da própria vítima sendo o revólver do modelo padrão usado por inspetores será que ele pertencia ao nosso recém finado percebe que espada ele fala bem formal né ele a escolha de palavras dele é bem bem vamos ver o que isso significa inspetor gaspar pode por favor conferir o cadáver da vítima novamente sim senhor já vou lá senhor foi mal chapa deixa eu ver aqui o que temos eita senhor espada senhor o cara tá usando um coldre de arma hum então aparentemente o nosso assassino de algum jeito foi capaz de usurpar a arma da vítima ok informação do revolver ok a gente escreveu na agenda hum ok descobrimos que o revolver é da vítima você vai conseguir guardar todas as provas que encontraram senhor é claro esta é a forma mais segura que conheço para manter os registros de tudo beleza o senhor é quem manda mantenho todas as provas que encontro no interior ou próximas a minha agenda nós apertamos o e aqui nós temos todas as evidências nós temos no e também apertando de novo o perfil dos personagens ok né o a vítima é porque ele foi morto no meu gabinete é o fidel leal e o denis gaspar é encarretado encarregado de inquéritos iniciais ok tenho a perda dos botões aqui para ir e voltar caso eu deseje averiguar alguma prova mais detalhadamente devo apenas tocar no botão agenda mas minha agenda não grava só não guarda só as provas também deixo a mão os perfis dos envolvidos no caso provavelmente seja uma boa ideia manter o hábito de checar os fatos com certa frequência bem naturalmente vejamos o que mais nós podemos descobrir sobre este revólver olha a gente tem na outra telinha aqui como eu sempre digo você tem que olhar bem direitinho cada prova você pode usar os discos de rolagem para gerar um objeto ninguém gosta de um ângulo ruim usar a barra de rolagem ou as setas x e y para aproximar ou afastar e ver os detalhezinhos ok vamos descobrir como é que é os botões para isso aqui olha só ok bem vamos só investigar o que é que nós temos aqui parece-me que um disparo foi efetuado desta arma ok então temos um cilindro com cinco balas e uma está faltando caramba então o assassino matou a vítima com um tiro só depois de arrancar a arma dela parece-me que o cara sabia como segurar uma arma né senhor espada não temos provas por hora mas esta é uma possibilidade nítida ok então a princípio só apertar e eu consigo quando eu quiser conferir a arma ahn olha só que legal aqui eu posso ver em 3d aqui esse jogo ele é de eu estou jogando no emulador de nintendo desce tá então é um jogo bem antigo mesmo ahn deixa eu voltar aqui ok ahn a gente não chegou a gente investigou o corpo todo eu não descansarei até alisar tá a gente já leu isso ok mas a gente investigou tudo aqui vamos fazer uma análise do corpo ele possui sangue por toda a região do baixo ventre parece que o tiro atravessou direitinho o estômago dele senhor em outras palavras ele foi baleado palavras sábias isso aí e até a autópsia ficar pronta acho que a gente não vai saber mais do que isso por favor envia o corpo ao necrotério assim que a análise da cena do crime for concluída ok anotações da cena do crime ok o que exatamente foi anotado a bala atravessou o abdômen da vítima o corpo foi encontrado por volta das duas da manhã ok aí eu posso olhar a foto do crime tá tudo bem nós temos livros jogados aqui os seus arquivos estão todos esparramados no chão senhor bem pra gente não são necessariamente livros né eles provavelmente caíram durante o confronto entre a vítima e o seu assassino ok sinais de um confronto os arquivos foram revirados indicando um confronto entre a vítima e o assassino ah dei tudo de mim pra que o lugar ficasse incrível enquanto você ficou por fora diga isso acabou deixando todo o tempo os furos que botei nisso inúteis não lembro de ter pedido que você limpasse a sala bem eu ainda reguei as flores diariamente como você pediu pra mim senhor eu só pus a limpeza na lista pra ser um evento de fim de semana todo sábado por 12 horas eu vim aqui e limpava o lugar todo até que brilhasse ele tem uma vida bem o inspetor tá quem sabe dos outros jogos ele tá bem acostumado a trabalhar Titi por que? por que? como isso pode ter acontecido com você? ok bem esse primeiro caso a gente sabe quem é o assassino né o jogo não nos deu muito suspense e investigação e mistério de assassinato nesse sentido que a gente viu a animação dele matando mas ok nós temos o mano aqui está tudo bem não toque em mim me deixe em paz sai daqui sinto muito não posso fazer isso a investigação ainda está em andamento então por favor abstenha-se de tocar no cadáver o cadáver? o cadáver? não fala dele como se fosse apenas um pedaço de carne olha só pra ele parece até que o Titi está dormindo sossegado é isso mesmo só que numa roupa cheia de sangue chapa ok mano como é que eu vou fazer a voz desse mano? eu estou tentando fazer uma voz tipo né o cara tem uma medalha no bagulho dele ele está usando uma espécie de tecido branco capa sei lá atrás dele ele tem uma bandana o cabelo dele é no mínimo curioso é... ok ah cadê meus modos? você não é aquele promotor? sim sou eu sou o Thales Portivo o grande promotor tá Thales... Thales Portivo uma coisa de Ace Attorney pra quem não conhece a franquia é que a maioria dos nomes praticamente todos os nomes dos personagens tem razões, tem etimologias especificamente selecionadas pra ou fazer um trocadilho ou alguma piada ou alguma referência simbólica no caso aqui tem Esportivo no nome dele então... bem... suspeito que isso é parte da personalidade dele é... o grande promotor, ok o Titi era um grande parceiro do combate ao crime sou o Eduardo Espada e como você também sou o promotor? inspetor Denis Gaspar, senhor então você é o Eduardo Espada imagino que esse seja o seu gabinete sim, isso está correto então foi você, você que matou o Titi ei, nada de conclusões precipitadas, chapa sossega aí, tá bom? mano, que promotor é esse que chega numa cena do crime de um gabinete que é tipo... de um tecnicamente colega dele e o cara chega na cena do crime acusando as pessoas nada disso sei bem como tudo funciona por aqui ah é? as portas de todos os membros do Ministério Público possuem trancas e apenas o dono do gabinete tem a chave que abre a porta do seu próprio gabinete ok isso está correto entretanto, não fui eu o assassino do seu parceiro isso aí, o senhor espada esteve no exterior viajando a negócios pelo último mês todo, chapa e a chave desse gabinete estava comigo o tempo todo, tá bom? então o único que conseguia entrar aqui era eu espera você quer dizer que... é, não sei o que eu quero dizer bem, nosso pobre inspetor não sabe as implicações de sua argumentação então foi você, você é o assassino do Titi nada a ver, chapa isso aí é ideia errada acalmem-se todos agora exclamação senhor portivo, correto? se você é um verdadeiro promotor, então você deve saber como se portar a investigação acaba de começar não acha que tirar conclusões é um tanto inviável no momento? tá, já entendi o recado tudo bem, foi um engano meu de vez em quando eu fico de cabeça quente ok assim, eu conseguiria dar uma visão bem superficial e estereotipada dos personagens porque assim, como eu conheço o espada desde o primeiro jogo de Ace Attorney, né eu já meio que sei o tipo psicológico dele não necessariamente dos outros personagens mas como eu vou explicar isso a gente vai ver ainda mas é, nós temos um contraste bem grande aqui o senhor espada, por enquanto, fala de lógica fala formalmente meio frio e calculista vibes e nós temos um portivo que, bem parece um pouco do oposto mas a gente vai ver o que isso significa exatamente mas com certeza você é um cara bacana, senhor espada my honest reaction ouvir todos os boatos sobre você é o grande promotor genial você meio que é uma lenda, sabe como é mas enfim, vamos dar uma trégua e trabalhar sozinho, certo? e aí, que tal apertarmos nossas mãos para selar esse pacto? é um prazer trabalhar com você ok hum interessante vocês estavam conduzindo, mas fiz uma investigação, certo? sinto muito para atrapalhar assim pode prosseguir então é o seu gabinete, afinal obrigado, esta é a minha intenção eu só quero mais um tempinho para dizer adeus ao Titi e você aí senhor ok, o cara chamou o inspetor pela policial WTF quero que capture esse momento em foto para mim é o meu último adeus, é o meu parceiro Titi acho que eu devia dar espaço a eles bem, a gente tem um, assim fazendo uma pequeníssima meta-análise da situação chega um promotor que a gente sabe que é o assassino na cena do crime e o plano dele aparentemente para tentar qual que é o plano dele? a gente sabe que ele é o assassino ele chega na cena do crime se coloca como um dos principais envolvidos no caso agora porque ele é amigo da vítima tipo, se ele quer ser safado do crime ou o que ele queira fazer além disso o jeito dele fazer isso é bem direto bem tipo, eu sou aqui uma pessoa o jeito dele é atuar fingir que ele não sabe do que está acontecendo entrar na cena do crime começar a falar com todo mundo assim, é bem claro que ele é extrovertido nesse sentido ele me deu vibe de SFP eu já vou dizer me parece sensação de extrovertida dominante mas a gente tem muito pouco e ele parece ser bem amigável mas, e é ele parece ter uma FI mas a gente vai ver o que isso significa é muito cedo para dizer qualquer coisa com alguma coisa conclusiva tem um xadrez caído aqui ai não, ai não dá derrubaram até seu conjunto de xadrez eu tinha preparado ele todo para quando você voltasse achei que a gente podia jogar umas partidas eu nem fazia ideia desse seu interesse todo em xadrez na verdade sou boa em damas então pensei em dar uma chance para os xadrez também sendo assim, creio que eu posso reservar um tempo para quando nós resolvermos este caso infelizmente, não acho que as partidas exigiram muito das competências do meu cérebro bem, eu penso também como que é esse jogo da perspectiva de uma pessoa que não jogou nenhum dos jogos do Tasty Aterney porque assim, como eu expliquei no começo, você não precisa mas tipo, esses dois personagens aqui, o o Espada e o Denis Gaspar, a gente já conhece eles a tempo, então enfim, no meio interessante como que isso pode aparecer para pessoas que não jogaram os outros jogos bem, a gente já investigatou esse revólver né, então eu não preciso falar sobre coisa aqui peraí, eles falaram alguma coisa interessante falando sobre essa arma do crime ser um revólver do próprio inspetor acho que sim, não sei tanto assim sobre armas, mas pelo menos eu sei que tem vários tipos por aí pelo menos ele sabe de alguma coisa sobre o próprio emprego bem, o Espada, mano, tadinho do Denis Gaspar, ele é constantemente criticado, ok você tem algo a relatar? senhor, sim senhor, nada fora do normal por enquanto senhor bem, mas aí ele não tem nada a relatar né e ainda assim, tem algo muito anormal bem diante dos meus olhos isso que é a contradição algo fora do normal, é procurarei por mais algumas informações por aqui nós temos um sofá, a gente pode investigar praticamente tudo da cena do crime aparentemente espero que possamos resolver este caso rapidamente gostaria de voltar a relaxar neste sofá logo essa coisa parece um milhão de vezes mais macia que a cama que eu tenho em casa posso ter que sentar nele também? só um pouquinho senhor? inspetor Gaspar, você sabe que não posso permitir não pode permitir que sempre... bem que isso é o prazer até que o caso esteja resolvido, nenhum de nós pode perder tempo, tampouco descansar tem razão senhor, vou trabalhar bastante para ser um bom inspetor até o final interessante não, um bom inspetor né isso ai é um... um juiz de valor né o... o Denis Gaspar será que eu falo... porque... porque eu já sei o tipo psicológico dos personagens que já foram apresentados nos outros jogos então... mas eu vou ver como que eu revelo isso esse é o primeiro episódio, então... bem, temos muita coisa para acontecer ainda mesmo que o caso acabe, não acho que ele consiga atirar qualquer folga que for folga é bom tá, a gente tem aqui o... isso aqui foi o tiro que o... o brother que estava aqui... o brother que o camarada que estava aqui... bem, talvez não camarada né, eles tinham um revólver na... enfim mas o ser humano que estava aqui na sala e ameaçou, tipo... pontou um revólver para o espada e ele atirou nesse quadro que caiu e parece ter um, obviamente, um cofre ali atrás ah, seu paletó senhor! ele deve ter caído da parede assim que o criminoso tentou me ameaçar efetuando um disparo então o assassino não só atirou na vítima, mas também atirou no seu paletó? contradição encontrada, aquele revólver só teve uma bala... é... disparada ele realmente ousou atirar no seu paletó super especial que você usou na sua estreia como promotor? e se o tiro tivesse furado ele, seria o maior desastre não vale a pena ficar alterado por isso, inspetor não quando tem outra coisa por aqui hã? tipo o que? creio que você ainda não a tenha percebido, inspetor há uma gigantesca contradição aqui mesmo, na frente de nossos olhos é, o espada ele é bem, enfim, intelectual, lógico, ele, enfim, é bem estereotípico nesse sentido e é muito diferente do Phoenix Veríssimo, né? da série de Ace Attorney, né? principal, né? de advogados de primeira, esse aqui é o promotores de primeira o Phoenix, ele é, tipo assim, ele é um ENTP ENTP mas ele é muito menos frio e calculista do que o Edwarf então, a perspectiva de jogar com o com o espada, né? o Eduardo Espada, eu falei Miles Edwarf quando eu me dei em inglês é bem diferente, porque ele resolve o crime na hora, assim a gente não tem que fazer o Phoenix Veríssimo descobrir as evidências é meio que só o Eduardo Espada já é um promotor de primeira desde início, né? sério mesmo? eu disse eu disse mesmo contradição? talvez eu tenha pegado as manias dele estou até falando como ele bem, ele tá se referindo ao Phoenix Veríssimo, porque como grande ENTP que ele era, ele falava muito de contradição e de comparar as informações, enfim mas tenho os próprios métodos e conduzirei essa investigação da forma que desejo ok, nós temos não saímos alguma coisa aqui acontecendo diferenciações que o próprio espada deu entre ele e o Phoenix, mas enfim quando o cenário diante de mim contradiz alguma prova ou parece anormal é então que as minhas técnicas de dedução entram em jogo ok detetives de primeira é legal que a gente tá jogando com um promotor, né? mas tipo assim esse jogo é justamente o espada antes de entrar no tribunal resolvendo o caso e fazendo a investigação inteira e é isso, a gente não vê o tribunal a gente vê ele investigando a cena do crime mesmo por isso que o nome desse jogo na versão americana é Ace Attorney Investigations que Ace Attorney virou advogados de primeira na tradução da Jaco tem sabão e aqui eles botaram promotores de primeira nada mais justo primeiramente devo achar em que local se esconde a contradição tá, eu posso apontar eu não cliquei em nada, ele só foi é isso, este buraco de bala é onde a contradição se encontra bem, o jogo tá nos ensinando bastante coisa, né? a gente tá no tutorial da gameplay quando eu vejo que algo está errado devo tocar no botão deduzir com convicção não só apertar o botão você tem que apertar com convicção e quando eu encontrar provas o suficiente para comprovar a contradição basta apresentar é assim que eu faço as coisas assim, é literalmente a mesma coisa que o Felix Veríssimo faz nos jogos mas ok o ponto é que o o espada ele vê como diferente, né? ele vê como diferenciado que é uma pista pro tipo psicológico dele né, bem reservado bem monárquico no sentido no sentido pirciano, se a gente pode usar esse termo mas enfim eu não vou falar de tipologia Jungiana complexa agora bem, a contradição é da arma do crime, né? peraí, eu consigo... Eureka! é porque você pode segurar o botão e você gritar mas eu acho que o meu microfone não tá configurado no no negócio mas aparentemente então se eu apertar isso aqui Eureka! passamos o Eureka que é o primeiro o primeiro balão vermelho desse jogo Eureka não sei como eu me sinto sobre isso enfim este buraco de tiro é a contradição o que quer dizer senhor? é ele... é elementar dois disparos foram efetuados dentro dessa sala dois disparos o primeiro abateu a vítima e o segundo derrubou o quadro ei, tem razão! entretanto esta arma só disparou uma única vez ei, isso também é verdade? conclui-se que uma dessas balas foi disparada por uma arma diferente desta será que o assassino havia preparado outra arma para o incidente de hoje? ok, é, temos mais de um revólver em jogo aqui, né? ah... além da arma da vítima que encontrei poderia haver outra arma em jogo aqui a propósito, percebi uma coisa senhor? sim o que é aquela coisa ali atrás do quadro? ah, aquilo trata-se de um cofre secreto um cofre secreto? ah, sinto cheiro de grana irei nos poupar e falar de uma vez nada do que você imagina está dentro dele por favor, mova o quadro com gentileza afirmativo o Gaspar é o... as mãos da espada ele não quer se sujar com nada pera, atim, atim, atim isso que é poeira acho que isso é o que acontece caso eu não esteja aqui para limpar de vez em quando eu não fazia ideia de que havia um cofre aqui senão teria deixado limpinho para você assim o Gaspar ele é bem tipo devocional né ele tipo... bem leal, bem... gente fina, bem espontâneo bem... é... né, sempre tentando se servir ao... fazer esse trabalho de servir aos desejos do espada o que isso significa, isso é um tipo psicológico que a gente vai ver hum... mas quando você botou isso aqui? lembrando que vocês tem... comentem aí nos comentários deem feedback sobre essa série que tipo de coisas vocês querem ver nessa série porque o que eu vou fazer vai ser como eu disse, é completamente espontâneo eu vou simplesmente jogar o jogo e fazer análises psicológicas né, prover... é... observações é... que tem a ver com tipologia yunguena enquanto eu jogo no começo é muito difícil fazer isso, claro porque a gente não tem muito para se analisar é... até porque esse tipo de coisa acontece mais pontualmente quando você chega em tipo um momento eureka em que várias coisas começam a se encaixar é difícil você analisar uma frase em específico e você dizer isso aqui significa isso as frases dos personagens elas só vão significar algo se você considerá-las como um todo como uma observação e investigação holística do personagem não... tipo assim, fazendo análises de partes e partes e a soma dessas partes é... tipo uma soma de pistas sobre qual que é o tipo psicológico desse personagem não... cada pista tipo, cada pista é uma peça de um grande quebra-cabeça que você vai montar e você só consegue montar se você tem uma quantidade interessante de informações por isso que meu serviço de avaliação de tipo psicológico que você pode conseguir aí na descrição por 80 reais entrando no link da minha loja é... perceba o... o jabá é... é basicamente eu enviar um questionário pra pessoa e ela fazer... escrever um monte, né? o máximo de páginas possível respondendo as perguntas sobre ela mesma e eu não considero parte por parte na hora de fazer a análise psicológica eu considero como um todo e daí eu explico parte por parte, né? o que eu quero dizer é que análises psicológicas nesse sentido são bem holísticas principalmente em psicologia junguiana que toma isso como bem importante porque a gente não tá fazendo análise de comportamentos ou falas ou... ou coisas específicas a gente já pode apontar essas coisas mas se essas coisas tem relação direta com o tipo psicológico do personagem isso não é muito claro, né? a gente tem que encaixar numa pintura geral é... descobrindo esses pressupostos psicológicos, né? e filosóficos fundamentais por trás dos personagens que a gente precisa fazer uma investigação enfim, mais... meticulosa, mais profunda, né? não é o que a gente consegue opa, isso aqui significa isso aqui, né? é um pouco... difícil você... fazer isso com segurança, né? ainda mais em tempo real onde eu não tenho como estruturar meus pensamentos bem mas enfim, a gente vai vendo oi gente, aqui é o Nick se você gosta do meu conteúdo peço por favor que considere se tornar um apoiador do canal com o seu apoio posso me concentrar em produzir um conteúdo mais profundo e significativo ao invés de seguir as tendências do momento me possibilitando também dedicar mais tempo ao canal e entregar um conteúdo melhor resumindo, são os apoiadores que me possibilitam continuar criando vídeos para o canal e realizar o meu sonho a partir de 3 reais por mês você já pode me ajudar muito em troca eu te ofereço recompensas interessantes como documentos com sabedoria psicológica, filosófica e artística que eu escrevi e reuni e até vídeos exclusivos semanais sobre tópicos que os apoiadores escolhem respondendo suas perguntas e te ajudando diretamente no seu conhecimento e desenvolvimento pessoal pra saber mais, é só clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e então, de volta pro vídeo Sério, não fazia ideia, não sei o que eles falaram acho que não tem log esse jogo, então não consegui ler o que aconteceu ah, eles estavam falando sobre o... o cofre, né? bem, apenas os promotores devem ter a ciência de que eles existem, os cofres então, o que tem dentro, senhor espada? agora? nada apenas os usamos para armazenar provas muito importantes enquanto o julgamento está em sessão só isso? acabou de esmagar noções e esperanças ok informações do cofre secreto escritas na agenda ok não descansarei até analisar cada canto e recanto que me pareça suspeito ok, o que ele anotou sobre o cofre em si, né? vamos ver cada membro tem um em seu gabinete, né? cada promotor só eles sabem deles usado para guardar provas ok interessante ah, a gente pode ver na agenda o nosso... qual que é o nome dele? o Thales Portivo e o Fidel Leal... bem... leal... Fidel... Fidel não tem a ver com ser fiel, né? não vem dessa origem, pode... o nome do bicho é Fidel Leal, então... meio que se refere... o fato de ele ser leal e fiel enfim... Thales Portivo um membro deste parquet parquet? não sei o que significa isso é... é a primeira vez que converso com ele ok ah, ele tem 29 anos eu não consigo ver a idade do... do... do espada, né? o Dennis Gasper tem 32 e o Fidel tinha a mesma idade do Thales Portivo tá, deixa eu voltar aqui vamos investigar nós temos... é... alguma espécie de coisa acontecendo aqui isso é um tanto estranho encontrou algo, senhor? esse teclado... você não concorda que ele está limpo demais? tem razão tem um monte de poeira ao redor dele só que o teclado mesmo tá limpinho você aí, da perícia? sim, senhor você pode, por obsequio, identificar quaisquer digitais nesta área? você é quem manda, senhor? não encontrei não encontrei muito menos, gente fica uma digital sequer acho que ele foi muito bem limpo ok as digitais foram apagadas todas as impressões digitais no cofre foram completamente limpas sonzinho de evidência, amamos é... ok então foi... ok como pensei? parece que o uso da lógica é a única forma de sair dessa situação toda hora de ligar os pontos de forma calma e racional com as informações que já coletamos é um personagem... é engraçado que eu comecei a fazer o primeiro let's play com um personagem assim, né? ok ok tem coisas aqui é... nós temos sinais de um confronto é... só que é um confronto mesmo porque os arquivos foram revirados, né? tinha um monte de arquivo no chão indicando um confronto entre a vítima e o assassino mas não necessariamente a gente pode conectar provavelmente isso com o objetivo do assassino de que se os arquivos estavam bagunçados pode ser que o... já que o assassino tem que ter algum objetivo para ter entrado nessa sala em primeiro lugar talvez ele queria roubar algum arquivo, né? alguma espécie de roubo então provavelmente conecta com isso é... eu acho que a gente pode seguramente fazer essa conexão aqui entre os arquivos e o objetivo do assassino porque pode ser alguma espécie de roubo pelo menos eu acho, espero não não foi exatamente o melhor exemplo de uma linha perfeita de lógica, ok eu acho que eu pulei demais no meu raciocínio aqui bem... bem... ah... ok... eu acho que o que eu tava dizendo faz sentido mas não é os sinais de confronto que fazem sentido com isso mas sim com o objetivo do assassino bem... as digitais apagadas indicam mais, tipo, claramente isso, né? porque... se houveram digitais apagadas aqui então o roubo talvez foi no gabinete, não num arquivo ok, isso faz sentido não havia alguma impressão de que era roubo mas eu não soube como conectar isso acredito ter descoberto qual fora o motivo que desencadeou a invasão legal, e qual foi, senhor? o fato de o cofre ter sido limpado para ocultar digitais sugere que o criminoso, no mínimo, tentou violar o meu cofre fazendo a intenção por trás da invasão tratar-se de roubo, creio eu ok, roubo talvez será que saber do motivo da invasão ser furto altera a significância de alguma outra informação que eu tenha sobre este crime? ok, agora eu pulei, eu fui, tipo, eu conectei longe demais no meu raciocínio porque agora sim, o fato do motivo ter sido potencialmente roubo deve conectar com sinais de confronto por causa dos arquivos terem sido revirados agora deve fazer sentido ok, eu realmente só fui longe demais no meu raciocínio eu fiz um overstep hum, temos que ir parte por parte existe a possibilidade de que os arquivos espatifados no chão não sejam a consequência de um embate entre a vítima e seu assassino ah, então eles podem ter caído enquanto o criminoso procurava algo, senhor? exato, precisamos descobrir se for... descobrir se algum dos arquivos foi roubado sim, senhor, vou colocar os arquivos na estante como você nunca viu nem nas bibliotecas ah, claro tentemos, sim o Gaspar gosta de enfatizar, né, como as coisas que ele está fazendo é... né, são... o esforço que ele coloca, o coração que ele coloca nas coisas por que os mocinhos sempre morrem cedo? com certeza você se pega pensando nisso as vezes, senhor espada ah, não importa... não importa o quão grande seja o lamento, os mortos não voltam tudo o que podemos fazer é buscar pela verdade e o que a gente precisa fazer? como é que a gente pode descobrir a verdade? pergunto para o promotor primeiro, devemos colocar todos os arquivos em sua posição padrão, calmamente calmamente, né tem que botar esse adjetivo você não está só colocando os arquivos de volta você está botando eles, calmamente tá legal então, espera que... deixa que eu ajudo ah, então esse arquivo vai aqui, esse livro vai ali você com certeza sabe bem onde as coisas ficam apesar do gabinete ser do senhor espada é porque sou eu quem deixa ele arrumadinho, chapa beleza, acabei ok, nós temos muitas coisas significando coisas aqui aparentemente o crime foi cometido aqui, de fato as manchas de sangue na estante ainda estão frescas minha suspeita é de que a vítima foi morta enquanto estava de pé devido a suas marcas na estante e aí o cara caiu no chão, né o sangue no chão meio que está me dando nojo inspetor eu não tenho tempo para lidar com o seu estômago fraco agora mas você sabe que eu não me dou bem com sangue, senhor tenho certeza de que há algo errado nesse cenário é, sim, a bala está aqui embaixo e ele estava de... como é que a bala teria ido aqui? eu não sei que foi muito queimar roupa, mas... não sei se tem evidência de que foi a queimar roupa o tiro, então... ah... bem, vamos investigar tudo em volta primeiro, né parece que a vítima estava nessa posição após tomar o tiro ah, então é por isso que o traseiro da vítima está cheio de sangue essa seria a conclusão lógica ok nós temos as mãos dele aqui é, parece que ele tipo, ele recebe... bem, a gente sabe a posição que ele estava porque a gente viu o acontecimento do crime ele tomou o tiro da posição que ele estava e... sangue ficou na mão dele e daí ele caiu para trás e meio que se segurou com as mãos para trás, né então... tentando imaginar no meio de como é que foi essa cena mas faz sentido as digitais ali as marcas de mão da vítima ele deve ter tentado apoiar-se com as mãos aqui após tomar o tiro também há marcas no chão elas devem ter sido feitas quando incapaz de permanecer de pé ele caiu no chão top 10 ok, mas tem uma coisa bem clara aqui que... nós podemos deduzir, né que a bala... esse local está conectado de alguma forma com alguma prova que eu possuo acredito que sim é... isso vai estar nas anotações da cena do crime? é, que a bala atravessou o abdômen da vítima e tipo, não faz sentido a bala estar ali então... Eureka! há claramente uma contradição no tocante ao buraco do tiro no tocante o que quer dizer com isso, senhor? você não percebe? simplesmente o buraco do tiro por si só é muito baixo se a vítima tivesse sido atingida em seu estômago o buraco deveria estar muito acima disso mas e se o cara tomou um tiro enquanto estava sentado? simplesmente deitado, senhor isso não faria sentido a vítima apoiou-se nessa estante logo após receber o disparo o que sugere que ele estava de pé quando for abaleado é por causa do sangue, né? nas mãos dele suponho então quer dizer que... pera, o que quer dizer, senhor? quero dizer que de vez em quando é bom usar o seu cérebro de vez em... pera que de vez em quando é bom usar o seu cérebro em vez do meu, inspetor de qualquer forma quero dizer que alguém fez uma suposição errada e foi graças a esse engano que nossa atual contradição veio à tona qual foi a suposição errada que causou o problema com a posição do buraco do tiro? a ordem dos arquivos, né? a ordem dos arquivos eu suponho que esteja errada tipo, a bala ainda esteve ali então... e o tiro foi ali então o que está errado é a ordem dos arquivos eu acredito creio que a ordem dos arquivos esteja um tanto atípica quero dizer que o Rio Grande Zé ele fez um jeito errada, morinha? aí, na real acho que as etiquetas dos arquivos estão erradas, senhor tem certeza? tenho? percebe que os arquivos que foram atingidos começam com o número 0? aham, tem 0... tá o que eles estão fazendo aqui embaixo depois do 1, do 2 e do 3? isso é mesmo estranho na verdade a ordem em que estão dispostos agora é a estruturação correta eles estão exatamente como eu me recordo mas os números estão fora de ordem aqueles de capa branca são especiais por isso estão um tanto deslocados mas com isso sabemos que os arquivos não estavam nessa ordem durante o crime Eureka! então é isso acredito que o assassino fez a mesma dedução errada que você acaba de fazer, inspetor vamos reorganizar os arquivos em ordem numérica e ver o que nós podemos descobrir é, o assassino tentou reorganizar depois que ele mexeu nas coisas acha tudo bem colocar o corpo do jeito que estava antes de ser movido? já acabaram de examinar a cena do crime então não vejo problema nisso quando você quiser inspetor Gaspar ah não quando você quiser inspetor Gaspar tem que ficar lembrando de qual que o personagem está falando como eu suspeitei o buraco do tiro agora está onde ele logicamente deveria estar uhum o assassino adulterou meus arquivos antes de atirar no senhor leal e então reorganizou os arquivos em ordem numérica eu acho ah o Gaspar falou isso precisamente e após isso um disparo foi efetuado na vítima mas por que alguém mataria um homem e daria uma outra olhada nos seus arquivos? porque que é ok de fato é enigmático os arquivos foram desorganizados duas vezes uma antes e outra depois do crime mas por que? huh uma boa pergunta agora a cena do crime está como era no momento do homicídio hora de dar uma outra olhada ahhh tem algo aqui que eu não consigo ler e isto é oque é isso? tá, tem alguma coisa de ponta cabeça Gaaaaaaaaa Gaspar. Ok. Ok, então o nome do Gaspar está ali. Ao contrário. Por que diz Gaspar ali em sangue? Eu diria que é uma prova incrivelmente incriminadora. Sim, de fato. Indico uma atividade criminosa. Não, pera. Deve ter algum engano. Sua espada, senhor. Me ajuda. Fala alguma coisa. Parece que um dos meus arquivos foi roubado. Só isso, senhor. Isso é para a minha situação. É disso mesmo que o assassino estava atrás? Interessante essa dinâmica de personagem. Que o Gaspar tentando servir a espada. E a espada é muito não legal. O Gaspar só ignorou ele completamente. focada em suas questões investigativas e lógicas. Ok, terminamos a investigação. Parece que o Tite conseguiu nos deixar o nome do assassino no fim das contas. E aconteceu dessa importante mensagem chegar até nós. Estou te falando, não fui eu. Você deve estar muito chateada em ouvir que seu querido parceiro é o culpado. Se irá acusar o inspetor Gaspar de ser o culpado. Eu espero muito que você tenha alguma prova para sustentar isso. As palavras do Tite são mais do que o suficiente, você não acha? Se é assim que você quer julgar, então pelo menos me deixe entender o seu raciocínio. Pode deixar. Ok. Ok, o espada vai começar a refletir sobre essa situação deveras estranha. Eu não gosto disso. Há algo de estranho na atitude deste homem. E deve ter algum tipo de falha em sua lógica, só esperando para ser encontrada. É, como eu disse, esse mano, a gente sabe que ele é o assassino porque a gente é o jogador. Ele entra na cena do crime. Do assassinato que ele cometeu. Fala que é amigo da vítima. Começa a convencer todo mundo. Começa a acusar a primeira pessoa que ele vê. Não, é você. Não, é você. É um jeito meio estranho de fazer as coisas. Mas enfim. Senhor espada, o que você vai fazer? O que eu sempre faço no tribunal e inquiri-lo? De uma forma ou de outra, irei expor a falha em sua lógica desta maneira. Ah, como você faz isso? Dá para me explicar, senhor? Pois muito bem. Pois muito que bem. É, ele vai dar o tutorial do jogo. Eu já sei mais ou menos como é que funciona, né, essa dinâmica que é tipo, digamos assim, o centro da gameplay de todos os jogos de advogados de primeira, e nesse caso promotores de primeira. Mas vamos ver a explicação. Não, 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 não. Não, 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 não.